Olá, amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá, um estudo aí que a gente vai fazer agora sobre as commodities, né? E em especial o milho, contrato contínuo ao CCM e o boi gordo. E a gente vai pegar como referência o ano de 2000, né? A gente já tem aí o ano de 2000, né? A gente teve aí a pandemia, né? A gente vê que as commodities até não sofreram tanto, mas vamos pegar como referência é o ano de 2000 até agora. Um pouquinho mais de um ano, né? Então vamos pegar aqui a reguinha, colocar aqui como abrimos o ano de 2000, né? E até hoje no milho. Incríveis 107,2%. 66 semanas, né? 462 dias. Espetacular, né? E a gente pode ver, né? Que apanhou muito pouco, né? A gente pode ver que a maior parte do tempo ficou em tendência de alta, né? E seguindo muito a análise técnica, né? Engatou tendência e foi, né? Agora a gente vai ver o boi gordo, né? Boi gordo. BGI. Série contínua, a gente coloca o 1, ponto de exclamação, boi gordo, né? Então, olha lá. Hoje o boi gordo na faixa dos 317 reais, né? No início de 2020, né? A gente tá aqui, ó, 2020, né? A gente tava na faixa aí dos 193 reais. Então, vamos colocar aqui a reguinha, né? Olha aqui, 2020, né? Tá bem aqui nossa abertura em 2020. Vamos colocar hoje, né? Olha só, 61,52%, né? Então, a gente vê aí como que... Opa, acho que eu peguei errado, né? 2020 aqui deu diferente, ó. Janeiro é aqui, ó. Não, peguei certo. De novo, olha lá. Que janeiro, ó. Abertura aqui. Vamos lá. 60,92%, né? Em 455 dias, né? Deve ter aumentado um dia lá do after, né? Do milho, né? Tinha mais um pontinho, né? Mas olha só o que aconteceu, né? Que grande valorização, né? A gente vê aí. Há incríveis hoje, né? A gente vê a mais... Fechou aqui. Olha incrível. Aos 317 reais, né? O agro não para de crescer, né? Então, saiu aqui de 197, né? Pra 317. E voltar aqui no milho, que eu esqueci de falar a cotação do milho, ó. Olha lá. CCM. Olha lá. Janeiro. 6 de janeiro. Abriu em 48,90. E hoje tá a 100 reais e 70. É incrível isso, pessoal. Então, são dois ativos aí que estão crescendo, saltando aos olhos. Você vai falar assim. Você tá falando isso agora? Mas as commodities, há muito tempo, vêm sendo o carro-chefe do Brasil, né? Até brinco que a gente vai virar um fazendão, né? A parte da desindustrialização, né? A gente vê empresas saindo, mas o agro tá muito forte. Então, esse é o comentário que eu queria fazer com relação ao milho e ao boi gordo. Abraços e até uma próxima análise.